Pois em mim mesma eu vi como é o inferno. O inferno é a boca que morde e come a carne viva que tem sangue. E quem é comido uiva com o regozijo no olho. O inferno é a dor como o gozo da matéria e como o riso do gozo, as lágrimas escorrem de dor. E a lágrima que vem do riso de dor é o contrário da redenção. Eu via a inexorabilidade da barata com sua máscara de ritual. Eu via que o inferno era isso. A aceitação cruel da dor, a solene falta de piedade pelo próprio destino. Amar mais o ritual da vida que a si próprio. Esse era o inferno. Onde quem comia a cara viva do outro espojava-se na alegria da dor. Pela primeira vez eu sentia com sofreguidão infernal a vontade de ter tido os filhos que eu nunca tivera. Eu queria que se tivesse reproduzido, não em três ou quatro filhos, mas em vinte mil a minha orgânica infernalidade cheia de prazer. Minha sobrevivência futura em filhos é que seria a minha verdadeira atualidade, que é não apenas eu, mas minha prazerosa espécie a nunca se interromper. Não ter tido filhos me deixava espasmódica como diante de um vício negado. Aquela barata tivera filhos e eu não. A barata podia morrer esmagada, mas eu estava condenada a nunca morrer, pois se eu morresse uma só vez que fosse, eu morreria. E eu queria não morrer, mas ficar perpetuamente morrendo como gozo de dor supremo. Eu estava no inferno, atravessada de prazer, como um zunido baixíssimo de nervos de prazer. E tudo isso, oh horror meu, tudo isso se passava no largo seio da indiferença. Tudo isso se perdendo a si mesmo num destino em espiral, e este não se perde a si mesmo. Nesse destino infinito, feito só de cruel atualidade, eu como uma larva, na minha mais profunda inumanidade, pois o que até então me havia escapado for a minha real inumanidade. Eu e nós como larvas nos devoramos em carne mole. E não há punição. Eis o inferno. Não há punição. Pois no inferno fazemos o regozijo supremo do que seria punição. Da punição fazemos neste deserto mais um êxtase de riso com lágrimas. Da punição fazemos no inferno uma esperança de gozo. Este era então o outro lado da humanização e da esperança. No inferno é essa fé demoníaca de que não sou responsável. E que é a fé na vida orgíaca. A orgia do inferno é a apoteose do neutro. A alegria do shabat é a alegria de perder-se no atonal. O que ainda me assustava era que até mesmo o horror impunível ia ser generosamente reabsorvido pelo abismo do tempo interminável. Pelo abismo das alturas intermináveis. Pelo profundo abismo do Deus absorvido pelo seio de uma indiferença tão diversa da indiferença humana. Pois aquela era uma indiferença interessada. Uma indiferença que se cumpre. Era uma indiferença extremamente enérgica. E tudo em silêncio naquele meu inferno. Pois os risos fazem parte do volume do silêncio. Só no olho faz cavo o prazer indiferente. Mas o riso era no próprio sangue e não se ouve. E tudo isto é neste próprio instante. É no já. Mas ao mesmo tempo o instante atual é todo remoto por causa do tamanho grandeza do Deus. Por causa do enorme tamanho perpétuo é que, mesmo que existe já, é remoto. No próprio instante em que se quebra no armário barata, ela também é remota em relação ao seio da grande indiferença interessada que a reabsorve impunemente. A grandiosa indiferença. Era isto que estava existindo dentro de mim? A grandeza infernal da vida. Pois nem meu corpo me delimita. A misericórdia não vem fazer com que o corpo me delimite. No inferno o corpo não me delimita. E a isso chamo de alma? Viver a vida que não é mais a do meu corpo. A isso eu chamo de alma impessoal? E minha alma impessoal me queima. A grandiosa indiferença de um astro é a altura da barata. O astro é a própria exorbitância do corpo da barata. A barata e eu aspiramos a uma paz que não pode ser nossa. É uma paz além do tamanho do destino dela e meu. E porque minha alma é tão ilimitada que já não é eu, e porque ela está tão além de mim, é que sempre sou remota a mim mesma. Sou-me inalcançável como me é inalcançável um astro. Eu me contorço para conseguir alcançar o tempo atual que me rodeia, mas continuo remota em relação a este mesmo instante. O futuro, ai de mim, me é mais próximo que um instante já. A barata e eu somos infernalmente livres porque a nossa matéria viva é maior que nós. Somos infernalmente livres porque minha própria vida é tão pouco cabível dentro do meu corpo que não consigo usá-la. Minha vida é mais usada pela terra do que por mim. Sou tão maior do que aquilo que se chama de eu, que somente tendo a vida do mundo, eu me teria. Seria necessário uma horda de baratas para fazer um ponto ligeiramente sensível no mundo. No entanto, uma única barata, apenas pela sua tensão vida, essa única barata é o mundo. Toda parte mais inatingível de minha alma e que não me pertence é aquela que toca na minha fronteira com o que já não é eu e a qual me dou. Toda minha ânsia tem sido esta proximidade inultrapassável e excessivamente próxima. Sou mais aquilo que em mim não é. E eis que a mão que eu segurava me abandonou. Não. Não. Eu é que larguei a mão porque agora tenho que ir sozinha. Se eu conseguir voltar do reino da vida, tornarei a pegar a tua mão. E a beijarei grata porque ela me esperou. E esperou que meu caminho passasse e que eu voltasse magra, faminta e humilde. Com fome apenas do pouco. Com fome apenas do menos. Porque ali sentada e quieta, eu passara a querer viver a minha própria remotidão. Como o único modo de viver a minha atualidade. E isso que é aparentemente inocente, isso era de novo um fruir que se parecia com um gozo horrendo e cósmico. Para revivê-lo, solto a tua mão. Porque nesse fruir não havia piedade. Piedade é ser filho de alguém ou de alguma coisa. Mas ser-se o mundo é a crueldade. As baratas se roem e se matam e se penetram em procriação e se comem num eterno verão que anoitece. O inferno é um verão que fervilha e quase anoitece. A atualidade não vê a barata. O tempo presente olha-a de tão grande distância que das alturas não a enxerga. E somente vê um deserto silencioso. O tempo presente não suspeita sequer, no deserto nu, a orgíaca festa de ciganos. Onde, reduzidos a pequenos chacais, nós nos comemos em riso. Em riso de dor e livres. O mistério do destino humano é que somos fatais. Mas temos a liberdade de cumprir ou não o nosso fatal. Tive que parar aqui. Me desculpe, leitora, a interrupção. Não foi da Clarice, foi minha. Tive que parar aqui. Eu vou voltar a um trecho da leitura. Onde, reduzidos a pequenos chacais, nós nos comemos em riso. Em riso de dor e livres. O mistério do destino humano é que somos fatais. Mas temos a liberdade de cumprir ou não o nosso fatal. De nós depende realizarmos o nosso destino fatal. Enquanto que os seres humanos, como a barata, realizam o próprio ciclo completo. Sem nunca errar. Porque eles não escolhem. Mas de mim depende eu vir livremente a ser o que fatalmente sou. Sou dona de minha fatalidade. E se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora de minha natureza especificamente viva. Mas se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então, dentro de minha espécie, estarei sendo especificamente humana. Mas é que tornar-se humano pode se transformar em ideal e sufocar-se de acréscimos. Ser humano não devia ser um ideal para o homem que é fatalmente humano. Ser humano tem que ser o modo como eu, coisa viva, obedecendo por liberdade ao caminho do que é vivo. Sou humana. E não preciso cuidar sequer de minha alma. Ela cuidará fatalmente de mim. E não tenho o que fazer para mim mesma uma alma. Tenho apenas que escolher viver. Somos livres. E este é o inferno. Mas há tantas baratas que parece uma prece. Meu reino é deste mundo. E meu reino não era apenas humano. Eu sabia. Mas saber disso espalharia a vida-morte e um filho no meu ventre estaria ameaçado de ser comigo pela própria vida-morte e sem que uma palavra cristã tivesse um sentido. Mas é que há tantos filhos no ventre que parece uma prece. Naquele momento eu ainda não entendera que o primeiro esboço do que seria uma prece já estava nascendo do inferno feliz onde eu entrara e de onde eu já não queria mais sair. daquele país de ratos e tarântulas e baratas, meu amor, em que o regozijo pinga em gordas gotas de sangue. Só a misericórdia do Deus poderia me tirar da terrível alegria indiferente em que eu me banhava toda plena. Pois eu exultava. Eu conhecia a violência do escuro alegre. Eu estava feliz como o demônio. O inferno é meu máximo. O inferno é o meu máximo. Eu estava em pleno seio de uma indiferença que é quieta e alerta. E no seio de um indiferente amor. De um indiferente sono acordado. De uma dor indiferente. De um Deus que, se eu amava, não compreendia o que ele queria de mim. Sei. Ele queria que eu fosse o seu igual. E que a ele me igualasse por um amor de que eu não era capaz. Por um amor tão grande que seria de um pessoal tão indiferente como se eu não fosse uma pessoa. Ele queria que eu fosse, com ele, o mundo. Ele queria a minha divindade humana. E isso tivera que começar por um despojamento inicial do humano construído. E eu dera o primeiro passo. Pois, pelo menos, eu já sabia que ser um humano é uma sensibilização. Um orgasmo da natureza. E que só por uma anomalia da natureza é que, em vez de sermos o Deus, assim como os outros seres, o são, em vez de o sermos, nós queríamos vê-lo. Não faria mal vê-lo se fôssemos tão grandes quanto ele. Uma barata é maior que eu porque sua vida se entrega tanto a ele que ela vem do infinito e passa para o infinito sem perceber. Ela nunca se descontinua. Eu dera o primeiro grande passo. Mas o que me acontecera? Eu caíra na tentação de ver, na tentação de saber e de sentir. Minha grandeza, a procura da grandeza do Deus, levaram-me à grandeza do inferno. Eu não conseguia entender a sua organização, senão através do espasmo de uma exultação demoníaca. A curiosidade me expulsara do aconchego. E eu encontrava o Deus indiferente, que é todo bom porque não é ruim nem bom. Eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. A vida estava tendo a força de uma indiferença titânica. Uma titânica indiferença que está interessada em caminhar. E eu, que quisera caminhar com ela, ficaria enganchada pelo prazer que me tornava apenas infernal. A tentação do prazer. A tentação é comer direto na fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer mais parar de comer. E comer-se a si próprio que sou matéria igualmente comível. E eu procurava a danação com uma alegria. Eu procurava o mais orgíaco de mim mesma. Eu nunca mais me repousaria. Eu havia roubado o cavalo de caçada de um rei da alegria. Eu era agora pior do que eu mesma. Nunca mais repousarei. Roubei o cavalo da caçada do rei de Shabat. Se adormeço um instante, o eco de um relincho me desperta. E é inútil não ir. No escuro da noite, o resfolegar me arrepia. Finjo que durmo, mas no silêncio o jinete respira. Não diz nada, mas respira, espera e respira. Todos os dias será a mesma coisa. Já ao entardecer, começo a ficar melancólica e pensativa. Sei que o primeiro tambor na montanha fará a noite. Sei que o terceiro já me trará envolvida na sua trovoada. E ao quinto tambor já estarei inconsciente na minha cobiça. Até que de madrugada, aos últimos tambores levíssimos, me encontrarei sem saber como junto a um regato. Sem jamais saber o que fiz ao lado da enorme e cansada cabeça do cavalo. Cansada de quê? Que fizemos nós, os que trotam no inferno da alegria? Há dois séculos que não vou. Da última vez que desci da cela enfeitada, era tão grande a minha tristeza humana que jurei que nunca mais. O trote, porém, continua em mim. Converso, arrumo a casa, sorrio, mas sei que o trote está em mim. Sinto falta como quem morre. Não posso mais deixar de ir. E sei que de noite, quando ele me chamar, irei. Quero que ainda uma vez o cavalo conduza o meu pensamento. Foi com ele que aprendi. Se é pensamento, esta hora entre latidos. Os cães latem. Começo a entristecer porque sei, com o olho já resplandecendo, que irei. Quando de noite ele me chama para o inferno, eu vou. Desço como um gato pelos telhados. Ninguém sabe, ninguém vê. Apresento-me no escuro, muda e em fulgor. Correm atrás de nós cinquenta e três flautas. À nossa frente, uma clarineta nos alumia. E nada mais me é dado a saber. De madrugada, eu nos verei exaustos junto ao regato, sem saber que crimes cometemos até chegar à madrugada. Na minha boca e nas suas patas, a marca do sangue. O que imolamos? De madrugada, estarei de pé ao lado do jinete, mudo, com os primeiros sinos de uma igreja escorrendo pelo regato, com o resto das flautas ainda escorrendo dos cabelos. A noite é a minha vida, entardece. A noite feliz é a minha vida triste. Rouba. Rouba de mim o jinete, porque de roubo em roubo, até a madrugada eu já roubei. E dela fiz um pressentimento. Rouba depressa o jinete enquanto é tempo, enquanto ainda não entardece. Se é que ainda há tempo, pois ao roubar o jinete tive que matar o rei. E ao assassiná-lo, roubei a morte do rei. E a alegria do assassinato me consome em prazer. Eu estava comendo a mim mesma, que também sou matéria viva do shabat. Eu estava comendo a mim mesma, que também sou matéria viva do shabat. Não seria esta, não seria esta, embora muito mais do que esta, a tentação pela qual passavam os santos? E de onde aquele que seria ou não santo sai ou não santificado? Desta tentação no deserto, eu, leiga, a insanta, sucumbiria ou sairia dela pela primeira vez como ser vivo. Escuta, existe uma coisa que se chama santidade humana e que não é a dos santos. Tenho medo de que nem o Deus compreenda que a santidade humana é mais perigosa que a santidade divina, que a santidade dos leigos é mais dolorosa. Embora o próprio Cristo tenha sabido que se com ele haviam feito o que fizeram, conosco fariam muito mais. Pois ele dissera, se fizeram isto com o ramo verde, o que farão com os secos? Provação. Agora entendo o que é provação. Provação. Significa que a vida está me provando. Mas provação. Significa que eu também estou provando. E provar pode se transformar numa sede cada vez mais insaciável. Espera por mim. Vou te tirar do inferno a que desci. Ouve. Ouve. Pois do regozijo sem remissão já estava nascendo em mim um soluço que mais parecia de alegria. Não era um soluço de dor. Eu nunca o ouvira antes. Era o da minha vida se partindo para me procriar. Naquelas areias do deserto eu estava começando a ser de uma delicadeza de primeira tímida oferenda como a de uma flor. O que oferecia eu? O que podia eu oferecer de mim eu que estava sendo o deserto? Eu que o havia pedido e tido. Eu oferecia o soluço. Chorava enfim dentro de meu inferno. as asas mesmo do negroro ou as uso ou as suo e as usava e suava para mim que és tu tu fulgor do silêncio. Eu não sou tu mas mim és tu. Só por isso jamais poderei te sentir direto porque és mim. ó Deus eu estava começando a entender com enorme surpresa que minha orgia infernal era o próprio martírio humano. como poderia eu ter adivinhado se não sabia que no sofrimento se ria? É que não sabia que se sofria sim. Então havia chamado de alegria o meu mais profundo sofrimento. E no soluço o Deus veio a mim. O Deus me ocupava toda agora. Eu oferecia o meu inferno a Deus. o primeiro soluço fizera de meu terrível prazer e de minha festa uma dor nova que era agora tão leve e desamparada como a flor do meu próprio deserto. As lágrimas que agora escorriam era como por um amor. O Deus que nunca podia ser entendido por mim senão como eu o entendi me quebrando assim como uma flor que ao nascer mal suporta serguer e parece quebrar-se. Mas agora que eu sabia que minha alegria fora o sofrimento eu me perguntava se estava fugindo para um Deus por não suportar minha humanidade. Pois precisava de alguém que não fosse mesquinho como eu alguém que fosse tão mais largo do que eu a ponto de admitir a minha desgraça sem usar sequer a piedade e o consolo. Alguém que fosse que fosse e não como eu uma acusadora da natureza não como eu uma espantada pela força de meus próprios ódios e amores. Neste instante agora uma dúvida me surpreende Deus ou o que és chamado eu só peço agora uma ajuda mas que agora me ajudes não obscuramente como me és mas desta vez claramente e em campo aberto pois preciso saber exatamente isto estou sentindo o que estou sentindo ou estou sentindo o que eu quereria sentir ou estou sentindo o que precisaria sentir porque não quero mais sequer a concretização de um ideal quero é ser apenas uma semente mesmo que depois dessa semente nasçam de novo os ideais ou os verdadeiros que são o nascimento de caminho ou os falsos que são os acréscimos estaria eu sentindo o que desejaria sentir pois a diferença de um milímetro é enorme e este espaço de um milímetro pode me salvar pela verdade ou de novo me fazer perder tudo o que vi é perigoso os homens elogiam muito o que sentem o que é tão perigoso como execrar o que se sente eu oferecer a meu inferno ao Deus e minha crueldade meu amor minha crueldade parara de súbito e de súbito aquele mesmo deserto era o esboço ainda vago do que se chamou de paraíso a umidade de um paraíso não outra coisa mas aquele mesmo deserto e eu estava surpreendida como se é surpreendida por uma luz que vem do nada entendia eu que aquilo que eu experimentara aquele núcleo de rapacidade infernal era o que se chama de amor mas amor neutro amor neutro o neutro soprava eu estava atingindo o que havia procurado a vida toda aquilo que é a identidade mais última e que eu havia chamado de inexpressivo fora isso que sempre estivera nos meus olhos no retrato uma alegria inexpressiva um prazer que não sabe que é prazer um prazer delicado demais para minha grossa humanidade que sempre fora feita de conceitos grossos fiz tal esforço em me falar de um inferno que não tem palavras agora como falarei de um amor que não tem senão aquilo que se sente e diante do qual a palavra amor é um objeto empoeirado o inferno pelo qual eu passara como te dizer for o inferno que vem que vem do amor as pessoas põem a ideia de pecado em sexo mas como é inocente infantil esse pecado o inferno mesmo é o do amor amor é a experiência de um perigo maior é a experiência da lama e da degradação e da alegria pior sexo é o susto de uma criança mas como falarei pra mim mesma do amor que eu agora sabia é quase impossível é que no neutro do amor está uma alegria contínua como um barulho de folhas ao vento e eu cabia na nudez neutra da mulher da parede o mesmo neutro aquele que me havia consumido em perniciosa ávida alegria era nesse mesmo neutro que eu agora ouvia outra espécie de alegria contínua de amor o que é Deus estava mais no barulho neutro das folhas ao vento que na minha antiga prece humana a menos que eu pudesse fazer a prece verdadeira e que aos outros e a mim mesma pareceria acabá-la de uma magia negra um murmúrio neutro esse murmúrio sem nenhum sentido humano seria a minha identidade tocando na identidade das coisas sei que em relação ao humano essa prece neutra seria uma monstruosidade mas em relação ao que é Deus seria ser eu eu for obrigada a entrar no deserto para saber com horror que o deserto é vivo para saber que uma barata é a vida havia recuado até saber que em minha vida mais profunda é antes do humano e para isso eu tiver a coragem diabólica de largar os sentimentos eu tiver que não dar o valor humano a vida para poder entender a largueza muito mais que humana do Deus havia eu perdido a coisa mais perigosa e proibida arriscando a minha alma teria eu ousadamente exigido ver Deus e agora eu estava como diante dele e não entendia estava inutilmente de pé diante de Deus e era de novo diante do nada a mim como a todo mundo me fora dado tudo mas eu quisera mais quisera saber desse tudo e vender a minha alma para saber mas agora eu entendia que não a vender ao demônio mas muito mais perigosamente a Deus que me deixava ver pois ele sabia que eu não saberia ver o que visse a explicação de um enigma é a repetição do enigma o que és e a resposta é és o que existes e a resposta é o que existes eu tinha capacidade da pergunta mas não a de ouvir a resposta não nem a pergunta eu soubera fazer no entanto a resposta se impunha a mim desde que eu nascera fora por causa da resposta contínua que eu em caminho inverso for obrigada a buscar a que pergunta ela correspondia então eu me havia perdido num labirinto de perguntas e fazia perguntas a esmo esperando que uma delas ocasionalmente correspondesse a da resposta então eu pudesse entender a resposta mas era como uma pessoa que tendo nascido cega e não tendo ninguém a seu lado que tivesse tido visão essa pessoa não pudesse sequer formular uma pergunta sobre a visão ela não saberia que existia a ver mas como na verdade existia a visão mesmo que essa pessoa em si mesma não a soubesse e nem tivesse ouvido falar essa pessoa estaria parada inquieta atenta sem saber perguntar sobre o que não sabia que existe ela sentiria falta do que deveria ser seu mor o que o que se tiver